Oi, gente! Olha, eu vim mostrar pra vocês as roupinhas da Turma do Moranguinho. Tem essa, olha que lindinha, tem assim, ó, que é um aventalzinho, né? Assim atrás, se amarra, com lacinho, tem mais. Olha essa, gente, olha, com saia de tule, né? Aqui, o laçarote, né? Essa aqui, ó, florazinha, aqui o babadinho, o lação, né? Porque elas têm que ter lação, né, gente? Ó, só essas? Não, tem mais. E luz na passarela, olha ela de girassol. O girassol ficou meio escondido, mas é girassol. Girassol com brilhinho, ó, esse aqui é tipo mais curtinha. E tem assim, ó, vermelha, também cavadinha, com lação, tá? Vermelhinha, essa pra quando, que é assim, bem compridinha, né? Olha que linda! Tem mais! Olha essa, gente, diretamente do Mundo Encantado. A Branca de Neve, né? Com lacinho, né? E a Princesa Sofia, com direita lacinho, aqui é duas sainha. Olha que graça, gente, ó! Acabou? Não, tem mais, gente, tem mais, tem muito mais. Temos assim também, mais clássica, né? Perdinho, com todo floridinho, com lação aqui, lação aqui na cabeça, né? Toda laçarada. Tem essa daqui, ó, que é um pouco mais clean, que é mais delicadinha, mais discreta, pra todos os gostos, né? Ó, que linda! E tem mais essa, amarelinho, com floridinho, com bolinha. Um direito lacinho, bem bonitinho. Essa aqui, toda de morango, com lacinho, detalhezinho chiquetoso. Olha que lindo, gente! Olhem essa! Essa aqui, super discreta, não, né? Cheguei, né? Ó, vestido bem rodadinho. Também todos vêm com lacinho, ó. Essas são girassol e bolinha. E essa aqui, aquele tonzinho pastel, mais delicadinho, também, com direito lacinho, né? Um enfeitinho. Olha que linda, gente! E temos mais essa, gente. Eu adoro, acho linda essa estampa aqui, ó. Azul, com detalhezinho em rosa, também lacinho. Olha que chiquetosa que ela ficou. Essa aqui, bem floridinha, com alguns detalhezinhos aqui, ó. Ó, né? Também com lacinho. Uma discreta e uma, mas cheguei. E temos mais essa. Essa daqui, amarelinha, com azul, né? Com uns detalhezinhos em coroa, de EVA aqui. Um lacinho também, bem grande, né? Porque tá na moda, né? Olha que lindinho. Essa daqui, rosinha, mais discreta, né? Tirando o detalhe do laço, ela ficou discreta, né? Olha, com lese. Bem bonitinha também, né, gente? E temos essa aqui também, com detalhezinho, ó. Lese, né? Detalhezinho, lacinho. Essas aqui são tudo de EVA. Essa daqui, ó, que tem o tulezinho aqui embaixo, pra ficar mais fashion, um detalhezinho. Um lacinho também, ó. Essa daqui é rosa, mas acho que aqui tá parecendo vermelho, né? E essa daqui. Olha que linda, gente. E temos essa aqui também, ó. Um azul, né? Azul brim, né? Que eles falam. Um detalhezinho, lacinho, com detalhezinho bem lindinho. Olha que bonitinha. Essa aqui toda de florzinha, né? Lese, laçarote. Olha que graça. Essas duas aqui também. E temos essas aqui também, ó. Com detalhezinho, né? Um tule, né? Quem gosta de mais compridinha, tem assim também com laçarote, combinando. Tem essa aqui azul, também com detalhezinho aqui. Com laçarote, também. Com lese. Todos com tecido de tricolina. E temos essa aqui também, gente. A amarelinha também, né? Com bolinha de bolinha. Um tecido amarelinho de bolinha, branca. Com um detalhe aqui, de crochê. Essa aqui, que é a vermelhinha. Com um lacinho mais discreto, né? Porque nem todo mundo gosta daquela coisa. Cheguei, tô aqui, tô indo. Eu já gosto assim, né? E essas aqui, gente, ó. Também com tule, tá? Desenho rosinha de ursinho. Com detalhezinho. Láçarote. Essa aqui de bolinha. Com detalhezinho também estampadinho. Com detalhezinho de borboleta. Né? Direito lacinho e tudo mais. E todas essas roupinhas aqui, gente. Olha que lindas. Uma mais linda do que a outra, tá? Qualquer roupinha tá saindo com o lacinho, sai quatro reais, tá? Acima de dez, sai três, tá? Qualquer uma vem com o lacinho. E serve pra esse tamanho de bonequinha, que é a turma do Moranguinho, tá? Lá no meu Instagram vai tá foto de todas elas. Caso você quiser dar uma olhadinha, tá? É só ir lá no meu Instagram. E eu mando pra todo o Brasil, tá? Vou lá pelo correio e trabalho com o PicPay, trabalho com o depósito bancário e pelo Pix. Beijo, beijo, beijo.